Então, grande parte do que nós fazemos na inteligência artificial, em geral, que eu estou falando geralmente, é aprendendo, né, são experimentos, né, o ChartGBT é um experimento gigante, a Google mesmo, se observar nesse texto de Bulmachi, na parte de baixo, ela experimenta, né, tem um outro que ela faz também, tem vários, tem um outro lá que você faz uma batida e o artificial faz a batera para você, tipo uma banda, né, então assim, ela coloca sempre um experimento na inteligência artificial, porque é isso, a gente, o artificial é uma área quente, é uma área que não tem certezas, você tem que testar, eu, quando eu comecei esse projeto, falei com uma pessoa só testando mesmo, sabe, e as coisas saíram muito melhor do que eu esperava, porque desde que eu, eu nunca trabalhei com imagem, também não sabia que, eu fiquei surpreso com a facilidade de usar o ChartGBT machine, de usar transferência de conhecimento, ou seja, deep learning, são técnicos avançados, na verdade, eu queria bastante tempo fazer alguns testes com transferência de conhecimento, apenas porque eu sabia teoria, eu nunca tinha usado eu mesmo, sabe, já tinha visto pessoas usando, já havia lido bastante, mas não havia o mesmo colocado a mão na massa, né, porque eu sempre tinha aquele medo que era difícil, e realmente é difícil se você tiver de partir do zero, né, mas no caso do ChartGBT machine, ele tornou essa dificuldade fácil, é isso que é a beleza do ChartGBT machine, é isso que me motivou a criar esse curso.